Música Olá pessoas, tudo certo com vocês? Paula Alessio aqui de novo no Unimetal Hoje a gente recebeu o Rodrigo Marena Ele tem uma banda solo, chama Marena Ele vai falar um pouco sobre o álbum que eles estão lançando Um álbum que eles estão lançando não só aqui no país Mas em outros países também Vocês vão gostar Ele tem um estilo meio hard rock, meio melodic rock Muito legal Fica com a gente aí até o final Hoje a gente está com o Rodrigo Marena da banda Marena Por que será que chama Marena a banda, hein Rodrigo? Olá, pois é Ele vai falar um pouquinho sobre o projeto dele Um projeto novo aí, um novo álbum da banda Vamos bater um papo aí Rodrigo, começa falando pra gente então Vai ter o lançamento do No Regret, certo? Novo álbum de vocês Fala um pouquinho sobre como foi esse projeto Como foi o processo criativo Eu sei também que vocês vão lançá-lo Não só aqui no Brasil Também na Europa, no Japão Comenta pra gente como é que está esse álbum aí Tá legal Olá 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 pra todo mundo Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço Bom, o projeto começou lá em 2013 Quando eu tinha algumas músicas Algumas ideias de músicas E eu queria lançar essas músicas Aí eu comecei de lá pra cá Comecei a trabalhar com dois produtores Amigos meus O Arthur Appel e o Jonas Godoy E a gente chegou na concepção Do que seria a sonoridade do Mareno A ideia era inicialmente lançar as músicas via internet Só ter um trabalho realmente virtual E ver o que acontecia Não tinha pretensão A gente sabe que esse estilo realmente no Brasil É um estilo que ele é muito underground O pessoal que é muito direcionado O pessoal que consome esse estilo de som Então a gente fez o lance assim mesmo Pela música mesmo Pela paixão pessoal que nós tínhamos Do contexto, da sonoridade do projeto Exatamente Fomos lançando Lançamos um single Lançamos um segundo single Em seguida Entramos numa Numa concorrência mundial Pra tocar no Sweden Rock Festival Em 2015 Ficamos lá Acabamos a A correria da votação Acabamos em nono lugar no mundo Então faltou um pouquinho Mais de votos do pessoal Pra gente realmente ir representar o Brasil Mas tudo bem Seguimos Uma banda Um projeto não pode ser Menor do que um festival Do que um Do que um concurso De lá pra cá Surgiu a Surgiu a Como é que eu vou te dizer A necessidade Da gente realmente fazer um Um álbum A gente desenvolver um Algo mais Não digo mais É Fazer um registro Transformar isso num registro E aí eu peguei Por iniciativa Própria mesmo Eu peguei E fiz um EP Numa versão nacional Um violopinho Aquela coisa de Banda independente mesmo Até porque Eu acho que A gente é assim A gente consegue se aproximar Mais das outras bandas Porque a gente fala A mesma linguagem Não adianta a gente Querer ser Maior Ou melhor A gente acaba trabalhando Mais ou menos No mesmo contexto A partir daí Surgiu o convite Da gravadora A gravadora Nos procurou E a gente Formatou Um outro modelo De EP Para a versão europeia Que foi uma Unconditional Feita E a gente lançou Esse material No 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 meio de 2015 É No meio de 2015 Saiu no Brasil Em agosto do ano passado Saiu na Europa No Japão E nos Estados Unidos Pela Lions Pride Music E em seguida Eu já comecei a compor O novo álbum A ideia inicial Do álbum Que todo mundo fala Ah Por que que tu não mantém As músicas E tal Não Eu não vou manter as músicas Eu vou fazer 10 músicas novas Aí Ah mas por que Porque eu tenho as músicas Eu vou fazer as músicas Vai demorar um pouquinho Vou ter um pouquinho De Vou ter que ter um pouquinho Mais de paciência Mas vai Vai acontecer Vai rolar Eu acreditei Né E a gente começou Eu comecei a compor O álbum Eu já tinha Já praticamente Quase todas as músicas prontas Algumas letras Eu Eu Trabalhei de forma colaborativa Eu trouxe Outros amigos Para trabalhar dentro do projeto Né Então hoje Eu conto aí com Matheus Passini Como compositor Como co-autor comigo O Arthur Appel Também Entrou como co-autor Né O Roberto Sassarrão Da Hot Foxy Entrou também como co-autor Né E tenho várias participações especiais No 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 CD Tem o André Buzic E Ivan Buzic Que produziram uma música Que vai estar no CD Que é E um aprende com o outro E um aprende com o outro E por eu ser um artista solo O que que eu acredito Eu acredito que assim A base do meu projeto É a mesma Eu tenho ali Três pessoas que trabalham comigo Né Duas ou três pessoas Que a gente formar Projeto Né Isso me dá liberdade Para eu trabalhar Com as participações especiais Né Então Eu acredito que dessa forma Eu transformo Eu transformo O trabalho Eu adiciono Mais riqueza De informações Eu adiciono mais Riqueza de estilos Entende E não fica aquela coisa Só de De uma pessoa só Então Justamente Quando eu formatei Esse projeto lá atrás A minha ideia Era justamente essa Era trazer pessoas Para fazer participações especiais Para que essas pessoas Pudessem também Ganhar visibilidade E eu também Entrar também No processo De conhecimento Do público Dessas pessoas Então assim Eu trabalho 360 Né E a gente Vai ajudando um ao outro A população mesmo Né A população mesmo O projeto Ele é colaborativo Né Com o andar Da 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 carruagem Né A gente percebeu Que Era preciso Botar esse projeto Na rua Botar As bandas Em versão ao vivo A gente Realmente sair Para mostrar O nosso som E mostrar Para as pessoas Que compram O CD Que compram Os nossos Merchandises Que a gente Realmente Tem o O projeto Real Né Ele não é Só apenas Um projeto De internet Lá Que a gente Vai lá Grava Transforma Tudo Vai Faz uma maquiagem Linda e maravilhosa No estúdio E toca Não Então a gente Tenta Justamente com a banda Fazer isso Então acabei Que eu Fechei uma banda Fixa de apoio Aqui no Brasil Né Então até quero mandar Um abraço Para os guris Se estiverem vendo Né Jonathan Sandi Arthur Appel Né E o Aaron Alves E as nossas Participações especiais Que a gente tem Trabalhado também Com o Jonas Godoy Que é o nosso produtor E o Maurício Pezzi Em algumas Apresentações Que requerem Teclados E uma coisa Mais completa Mesmo Né Então É basicamente Essa É toda a cronologia Resumida Do Mariana Do Mariana Nos últimos Dois anos Projeto Esse mês Completa Dois anos E a gente Já conseguiu Várias coisas legais Vários espaços Revistas internacionais Resenhas internacionais Entrevistas internacionais Essa entrevista Maravilhosa Que a gente Está fazendo aqui Nesse dia Sensacional Aqui O lugar aqui Sensacional Esse lugar Então Rodrigo Vocês já tem Vocês tem Um show Marcado Em Caxias do Sul No Sesc Esse show Então seria O lançamento Do álbum oficial Aqui no país Exatamente É o pontapé inicial Né Como diz um amigo meu Agora Rodrigo Agora tu vai jogar Agora tu vai jogar De verdade A gente estava Só fazendo o aquecimento Ali o amistoso O amistoso Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se ele tem razão Vamos ver se ele não tem razão Né Não sei o que esperar A gente Vai fazendo O que a gente está afim O que a gente consegue fazer A gente não quer ser melhor Do que ninguém Não quer ser maior Do que ninguém A gente só quer fazer O nosso trabalho Né E agregar a cena Né Fazer com que Realmente a cena do Brasil De rock Hard rock E afins Né A cena Realmente tenha Um Um espaço lá fora Né Um espaço Que os olhos Do exterior Se virem pra cá Né Com De outras formas Né Levando em consideração Que a nossa cena Seja Considerada Mais profissional Né Então é isso É o que a gente Tenta fazer Falando em cena Como é o cenário lá Na sua cidade natal O cenário Ele é Difícil Como qualquer outro lugar Né Eu na verdade Eu não sou de Caxias Eu sou de Pelotas Né Eu moro em Caxias Há 13 anos O cenário underground Ele é Ele é todo Eu te diria Que ele praticamente Ele é igual Em qualquer lugar Do Brasil Né Ele tem todas As suas dificuldades É Mas a gente não A gente prefere Não reclamar A gente não reclama A gente É Trabalha Né Com parcerias A gente faz Muita parceria Muita parceria De um ajudar o outro Tô com os amigos Da Trigger Né De Salvador Aqui Tô com os amigos Da banda Adelaide Melodic Rock Né Hoje a noite também Acho que vai rolar Um encontro Do pessoal Um encontro Muito bom Um encontro Galera se reúne Faz um rock Tá tudo certo Né A gente vem lá do sul Né Então a gente vem Geralmente a gente vem Relativamente pouco A São Paulo Né A gente tem que vir mais Né Então quando a gente vem A gente tenta Otimizar o máximo Assim Do tempo Encontrar todo mundo Falar com todo mundo E eu sou assim mesmo Eu falo com todo mundo Na rua E Tem essa E Tem que parar E falar Conversar E olhar no olho E dizer A gente vai e faz Entendeu Certo Rodrigo Como é que foi Que você entrou Em contato com o rock O que foi Que fez você Puta Quero tocar rock Quero fazer rock Na vida Bom Eu já Desde Criança Assim Três Quatro anos de idade Já cantava dentro de casa Né Naqueles de Cantar o que Puta isso Eu cantava Eu gostava muito De Sempre gostei muito De De pop E rock Internacional Principalmente Música americana Por que A minha Dinda Ela ouvia Muito Rádio Né E naquela época Que eu era criança Anos 80 Né Ó Anos 80 Os passarinhos Não Então assim A minha A minha Eu me lembro que a minha tia E a minha agenda Ela ouvia Muito Muito rádio Assim Né E eu Acabava por osmose Três Quatro anos de idade Assim Ouvindo aquelas músicas E mentalizando aquelas Melodias Maravilhosas Né E aí o tempo foi passando Quando eu tinha Onze anos eu acho Onze anos eu ganhei um violão Tentei tocar Foi um desastre Realmente tocar não é pra mim Aí eu pensei em desistir Assim Aí quando eu tinha Uns treze pra quatorze anos Assim um amigo meu procurou Ah vamos fazer um som Vamos tocar um violão Vamos montar uma banda Então eu não sei tocar nada Ah mas aí tu canta Ah mas aí tu canta Ah mas aí tu canta E aí eu disse Tá tudo bem Então vamos cantar né Vamos lá vamos cantar Aí eu Foi aí que eu comecei a cantar Isso Então quer dizer que a culpa é desse amigo Como é o nome desse amigo Não vai falar Não vai Ih não vai falar Maurício 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 A culpa é É Maurício E aí então A partir dessa aí A gente teve Eu tive a minha primeira banda Depois Teve bandas no colégio E aí Quando eu tinha dezesseis anos Eu vi que eu realmente não cantava nada Nada E aí eu realmente Aí eu resolvi Fazer aula né Aí fui atrás de aula Fiz Fiz aula Cantei Estudei dois anos Com o professor de canto lírico Aí a partir dali Entrei num coral Aí cantei dez anos no coral E nunca mais parei E tamo aí Véio gaga E quase quarenta anos na cara E tamo aí Véio nada Fala um negócio desse não Rafa Não entrega Você também considera hard rock Hard rock pronto Bom Uma arena Ele Projeto em si Ele Eu gosto de dizer Que a gente não tem Uma Uma preocupação Em se empreender A um único estilo Né Então A gente bebe de várias fontes Do hard rock dos anos 90 Assim como a gente bebe De algumas fontes do pop Né E principalmente Do Aor Melodic rock Né Então a gente Eu costumo Trabalhar todos os elementos Que eu gosto Eu Rodrigo gosto Dentro da minha Dentro das minhas músicas Né Então No Regrets Por exemplo No Regrets Tem música que tem Música com bordão Né Com mais peso Tem música que é Mais pop Tem música que tem Batida eletrônica Tem música que é Melodic rock Tem música que é Aor Melodic rock Hard rock Entende Então O cara que gosta de hard rock Melodic rock Ele vai gostar disso Teoricamente Acredito eu Né Então a gente Eu Tranquilamente assim Eu faço Os meus discos Para as pessoas Que gostam do estilo Né Que tem Um gosto mais requintado São mais exigentes Né Assim como eu também sou Né Então eu acredito que A minha música Ela não é uma música De massa Uau Né Mas Eu realmente Prefiro trabalhar Para Um público Direcionado Mas realmente Pessoas honestas Que gostam do meu som Que tem um canal aberto De vir fazer um feedback Falar comigo Trocar ideia O tempo todo Ah Eu não gostei de tal música Eu gostei de tal coisa Eu não gostei de tal coisa Não sei o que A gente sempre ouve isso E trabalha essa informação Né A crítica Ela é muito boa Né Tem pessoas que não gostam De crítica E não Não sabem trabalhar com crítica E na verdade A crítica é muito boa Porque a crítica Ela faz você crescer Né Então eu acho que Esse é o contexto Eu acho que A partir daí Que tu consegue Realmente Tu sai da tua zona De conforto E tu te projeta Para outros Patamares Né Eu acho que é isso Tá certo então Deixa um recado Para o pessoal Que está te assistindo Nesse momento Que está aqui com a gente Teve esse tempo Todo aí com nós Ouvindo você falar Sobre a sua carreira Deixa um recado Para a galera Então pessoal Dia 16 de outubro Marena ao vivo No Teatro do Sesc Em Caxias do Sul Lançamento do álbum No Regrets Com a abertura Do Sasha Z Quero mandar um abraço Para todo mundo Que acompanha o nosso trabalho Um abraço Para a nossa gravadora No Brasil Alta Voltagem Records E quero mandar um abraço Também para todo mundo Que nos acompanha Compre os nossos materiais Fiquem ligados Marena na área Valeu Sous-titrage Société Radio-Canada